Agora, estou lá de fora, eu procuro, procuro a loucura, viu? Onde está? Onde está o escondido lugar, né? Embora, pois é, embora é pra lá. Irmão, eu acho que eu achei o lugar, viu? Escondido. Achei. Acabei de achar o escondido lugar. Agora, eu vou mexer. Achei. Acabei de achar o escondido lugar. Não posso voltar, então eu vou aproveitar. Não sei se foi uma boa ideia, viu? Mas não posso voltar, então eu vou aproveitar. Agora, estou lá de fora. Eu procuro, procuro a loucura, viu? Onde está? Onde está o escondido lugar, né? Embora, pois é, embora é pra lá. Sem loucura e alegria, mas isso já sabia. Embora, confia o escondido lugar. Lá, 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 lá